Seu Benedito trabalha há mais de 40 anos com pecuária. Na lida com os bezerros, a principal preocupação é a diarreia, doença que pode até matar os animais. Por isso, está sempre de olho na saúde do rebanho. Se você não observar a diarreia, ele começa a definhar, porque ele desidrata, e isso daí a desidratação leva ele à morte. Eu já tenho visto muitos casos de morte com diarreia. O controle da diarreia aqui na fazenda da Embrapa começou a ser mais eficiente depois de mudanças na estrutura e de pesquisas que substituíram o antibiótico pela homeopatia. O bezerreiro foi montado no sistema argentino e o coxo de água e ração foi suspenso, com higiene constante para evitar a transmissão da doença. A limpeza, os utensílios que você utiliza para alimentar os bezerros, se não tiver realmente limpos, você está levando a diarreia para o bezerro, porque é você que leva a diarreia para eles com os seus utensílios. Então, o bezerreiro argentino, dessa forma que foi feito aqui, facilitou muito porque a limpeza é mais higiênica. A ideia da homeopatia para a prevenção da diarreia foi desta pesquisadora. Ela observou o grande uso deste tipo de medicamento em propriedade de leite orgânico e quis comprovar com pesquisas se realmente dava certo. Dentro dos sistemas de produção, a gente tem muito problema com o uso de antibióticos e, no caso, resíduos, tanto no solo quanto nos produtos, no caso, leite ou carne do animal. Então, a nossa primeira ideia partiu da gente não utilizar produtos antibióticos ou produtos que causassem resíduos no ambiente. Então, a gente trabalha com sustentabilidade. E a homeopatia já é utilizada em algumas fazendas, principalmente as orgânicas, com resultados. E a gente não tem dados científicos sobre esses resultados. Por isso, surgiu essa ideia de testar a homeopatia aqui no nosso rebanho. O medicamento foi misturado ao açúcar e depois acrescentado no leite, que é dado para os bezerros diariamente. O alimento foi oferecido a machos e fêmeas nos primeiros 60 dias de vida. De manhã e à tarde, ele recebia a homeopatia misturada no leite para que a gente pudesse avaliar os benefícios da homeopatia no combate à diarreia, na prevenção à diarreia. Os resultados foram positivos. Enquanto o grupo sem medicamento teve todos os animais com diarreia, a doença não ocorreu em 25% dos bovinos que receberam a homeopatia. Como consequência, os gastos com antibióticos diminuíram. E, sem o problema, o rebanho teve o melhor desenvolvimento. A gente economizou com os animais que não tiveram diarreia em torno de R$ 10,00 só nesses 60 dias. Então, se a gente pensa num rebanho grande, isso é bem expressivo. E a gente tem que lembrar também que os animais que não têm diarreia, é muito mais provável que eles cresçam melhor, que eles tenham um desenvolvimento dentro do sistema melhor. No caso, a bezerra leiteira vai se tornar uma vaca com uma produção melhor, com uma saúde melhor. Então, a gente tem uma redução no uso de medicamentos, no caso, durante toda a vida do animal, não só nos 60 dias de pesquisa. E os benefícios não param por aí. Nós já tivemos aqui, com esse trabalho que foi feito com a homeopatia, bezerros que não sofreram diarreia, entrar para ser inseminada com 12, ter peso para ser inseminado com 13 meses. E sendo que o ideal é 15 meses. Para você ver a vantagem que a gente tem de não ter um animal com diarreia. E aí E aí E aí